Vou filmar ela então, já que ela não vai tirar a bola. Você é famosa? Famosa? É. Dá um autógrafo. É um autógrafo, não é pra mim? Um autógrafo? A onda. A onda nem precisa. Vou falar de mim, pega essa mentirosa aqui. Olha, ela vai falar de mim. Olha o rodinho lá. Olha o rodinho. Você sabe que limpou o ouvido? O ouvido tá limpo? Para, mano. Só zoando. Ela tá filmando, meu irmão. Apareceram o vídeo? Vai, tira foto. Não vou. Olha o Ronaldo tá filmando. Ela tá mandando enganar você. Marilsa, mentirosa. Ai, que nome, velho. Olha meu vô gatinho. Cara mais gato da mesa. Ah, gato. Tá bom. Quem chegou fazendo cor? Tá bom, velho. Vocês vão daí escrito? Isso não.